Aqui tem levo do tio que eu dei e matei um Aí um ali e outro assim, rapaziada, fora do risco, morreu Tudo bem? Fui na casa do Tainara, comi galinha com arroz Na lagoa que tem levo do tio que eu dei e matei Aí vocês me arrudem aí, gente, vocês entenderam o que eu chamo de uma ruda, né? Aí vocês me arrudem aí, eu andei aqui Na lagoa que tem levo do tio que eu dei e mandei dois Dois é rio, dois é seu, aí vai, suscetivamente Dois é meu, dois é seu, mãe meu, três é seu, rapaziada, fora do risco, morrer. Fui na casa do folclore, vi até uns pranchas a vez, na lagoa que tem levo, tu te cantei, matei? Três é meu, três é seu, mãe, dois é meu, dois é seu, mãe meu, três é seu, rapaziada, fora do risco, morrer. Na lagoa que te traz, eu avistei os dois pato, na lagoa que tem levo, tu te protecting, matei? 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8. Só minha amiga que tá cantando, fora do risco, morrer. É cinco agora, né? Vou comprar um chale Comprei um belo par de brinco Na Lagoa que tem lego Tinha que eu dei, mate Cinco é meu, cinco é seu, quatro é meu Quatro é seu, três é seu, três é seu, dois é meu Três é seu, quatro é meu, três é seu, quatro é meu Muito é seu, rapaziada Fora do risco morrer Agora parece que eu gosto, é parte do marketing Vocês assistem eu cantando Depois comprar os meus CDs Fala! 3, 2, 1, 1, 2, 3, o rapaziada Fora do risco, morrer É oito, né? Só que agora é trágica Conheci o velho do monte Morreu comendo um biscoito Na lagoa que tem levo O Tico, eu dei e matei oito 8.00, 8.00, 8.00, 7.00, 8.00, 7.00, 7.00, 7.00, 6.00, 7.00, 8.00, 7.00, 7.00, 6.00, 7.00, 55.00, 75.00, 45.00, 3.00, 3.00, 3.00, 3.00, 7.00, 3.00, 2.00, 2.01, 8.00, é seu Rafael e A. Fora do risco, morrer... A 9 também é trágica! É trágica! Conheci um ajudante e morreu debaixo de um automóvel! Na lagoa, aqui tem Léo, agora sem respirar. No tímico, eu dei, matei 9! Vai! Vai! Fora do venisco, meu Deus. Tomado é cachaça e tem no bar de seus genéis. Na lagoa que tem lé. Do tipo que eu dei, matei 10. Vai! 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 Fora do venisco, meu Deus. Vamos só até os 50 de hoje. Pra não cansar muito, senão vamos cansar. É 11. E eu cantei tranquilo, ganhei uma medalha de bronze. Na lagoa que tem lé. Do tipo que eu dei, matei 11. Vai! 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 Faz isso com a tia, né? Parece um diabetes. Rapaziada. Fora do venisco, meu Deus. Eu sou o gerente 12 e os 10. Na ponta do canivete, na veia o excesso. Sou liberado. Seis, cinco, quatro. Um. 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 Avistei um. Um. Três, dois. Um. 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 Tchau.